Olá, está no ar o Semana Defesa. Confira o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. A Defesa realizou um exercício na capital gaúcha para promover cooperação com órgãos de proteção e defesa civil em situações de desastres naturais. Além das instituições, o evento reuniu representantes das Forças Armadas do Brasil e da Argentina para contribuir no estabelecimento de acordos bilaterais e na capacitação de pessoas em atividades de apoio a populações atingidas por eventos climáticos extremos. Neste ano, cerca de 3 mil militares foram empregados em ações de ajuda humanitária. Em ações de combate ao crime, Forças Armadas e órgãos de fiscalização, proteção ambiental e segurança pública apreenderam madeira ilegal e materiais ilícitos no estado do Pará. A operação, que aplicou cerca de 1,6 milhão de reais em multas, foi responsável pela apreensão de 90 metros cúbicos de madeira, 6 mil litros de combustíveis e 7 embarcações. O ministro da Defesa, José Múcio, prestigiou a formatura dos novos aspirantes ao oficial da Força Aérea Brasileira, em Pirassununga, São Paulo. Na ocasião, os formandos receberam a espada, símbolo do oficial, e reafirmaram o compromisso com a defesa do Brasil. O ministro entregou para os primeiros colocados da turma o Prêmio Ministério da Defesa. Acompanhe o site oficial e as nossas mídias sociais para ficar por dentro dos assuntos da Defesa. Até a próxima!